Você deve conhecer a tapioca, a crepioca, mas será que você conhece a grampioca? Quando eu tô gravando esse vídeo eu nem vi se existem outras receitas de grampioca aqui no YouTube. Na minha cabeça eu acho que foi eu que inventei, mas talvez tenham outras pessoas que tenham feito isso também. Mas a grampioca, ela é uma panqueca maravilhosa, deliciosa, sem ovos, sem leite, sem manteiga, que você faz com o grão de bico em pó, a farinha de grão de bico e a tapioca. Ela fica esplêndida, maravilhosa e é inédita. Então preste atenção, fica aqui nesse vídeo que você não vai se arrepender. Eu faço muitas vezes aqui no café da manhã, meu filho come, minha vó come. É uma receita maravilhosa e fica incrível. Seja bem-vindo ao Cadê a Proteína. Eu sou a Letícia, eu e minha irmã Bianca, juntas nós procuramos receitas veganas, incríveis e deliciosas para você preparar aí, para você surpreender a sua família com receitas maravilhosas para você fazer no seu dia a dia. Então, bora lá aprender. A primeira coisa que eu faço na grampioca é o seguinte, é muito, muito simples. Você vai pegar uma tigelinha, nessa tigelinha é que você vai misturar os seus ingredientes ali. E os ingredientes são farinha de grão de bico, tapioca, chia, sal e fermento. Não esquece do fermento, o fermento é importante também. Eu utilizo para fritar o óleo de coco, mas você pode usar azeite ou outro óleo que você tiver aí na sua casa. Você vai pegar um pouco de água. A quantidade de água não é uma medida muito exata, beleza? Então, você vai prestando atenção aqui, conforme é que eu vou fazer. Preste atenção na consistência da massa, ok? Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. A quantidade de água não vai alterar muito a receita. Mas preste atenção na consistência que você vai acertar. A quantidade de colheres vai determinar a quantidade de panquecas que você vai fazer. E vai depender também do tamanho da panqueca. Então, eu faço assim, uma colher de grão de bico e uma colher de tapioca para cada panqueca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui nessa receita eu vou fazer duas panquecas. Então, eu vou usar duas colheres de grão de bico e duas colheres de tapioca. Agora, você vai colocar uma pitadinha de chia. Não precisa ser uma... não pega nem na colher, pega na pitadinha mesmo. Na pitadinha de chia, a água e eu vou jogar um pouquinho e vou mexendo até eu sentir a consistência. A massa, ela não pode ficar grossa. Ela tem que ficar liquidazinha. Ela vai ficar parecendo massa de panqueca mesmo. Sabe aquelas massas de panqueca que a gente faz no liquidificador? Que fica bem líquida? Vai ficar desse jeito nessa massa de grão de bico. Você vai colocar duas colheres de farinha de grão de bico, duas colheres de tapioca. Vai botando um pouquinho de água até você sentir que está ali. Não está muito aguado, mas também não está grossa, ok? Você vai botar uma pitadinha de sal e você vai mexer ali, vai mexer. Vai esperar um pouquinho porque você vai perceber que tanto a farinha de grão de bico quanto a chia vão absorver um pouco a água e vai engrossar. Mesmo que esteja mais líquida, vai dar uma engrossadinha. Você vai talvez precisar colocar mais uma colherzinha de água para ela voltar para a consistência mais liquidazinha a nossa massa. Agora você vai colocar, se você quiser nessa massa, você pode colocar tempero também. Você pode colocar orégano, você pode colocar manjericão. Aí fica opcional. Eu aqui vou colocar uma pitadinha de orégano para dar um gostinho aqui a mais, mas não é obrigatório não. Se você quiser fazer uma massa neutra, não precisa colocar tempero. E um pouquinho de fermento. A quantidade de fermento vai depender da quantidade de massa que você fizer para a quantidade de panquecas, ok? Para essa quantidade de duas a três colheres de cada ingrediente, para essa quantidade de duas a três panquecas, eu utilizo uma meia colherzinha de chá. Não é colherzinha de café não, a colherzinha de café é aquela miudinha. Entre a colher de café e a colher de sobremesa, é a colher de chá. Meia colher de chá de fermento que você vai colocar nessa massa. Não mexe muito, ok? Se você estiver aí num lugar que é mais quente, né? Talvez já comece a dar um pouco de efeito na sua grampioca. Agora, na frigideira, você vai buscar uma frigideira que seja assim mais antiaderente. Se você não tiver uma frigideira antiaderente, talvez você precise colocar um pouquinho mais de gordura. Eu estou aqui com uma frigideira, ela é velhinha, coitada, mas ela é muito boa. Essa frigideira que eu faço panqueca, ela desgruda bem. Mas não se preocupa que mesmo nas frigideiras comuns, essa massa não costuma grudar, não. Se você esperar o ponto certo. Você vai botar assim um pouquinho só de óleo, vai mexer na frigideira e você vai jogar a sua massa. Agora, observa a massa caindo para você perceber aí a consistência de como que vai estar. Você agora vai estar com o fogo bem baixinho e vai virar a frigideira para a massa ir indo e caindo na frigideira toda, ok? Cobrindo para fazer a nossa panqueca. Se a massa estiver muito grossa, ela não vai fazer esse caminho, não vai escorrer pela frigideira para fazer a nossa panqueca. Por isso que a massa precisa estar mais líquida, entenderam esse processo? Você vai virando a frigideira para a panqueca se espalhar pela frigideira. Aí você vai esperar. Você vai ter paciência agora com o fogo baixo, ok? Você pode tampar. Se não tiver nenhuma tampa, não tem uma obrigação de tampar aí na sua casa não. Mas você vai esperar. Toda a massa tem que estar cozida. Você vai perceber que ela vai escurecendo porque a massa que está crua vai estar toda cozida. A mesma parte de cima vai cozinhar. As beiradinhas vão começar a soltar. Quando as beiradinhas estiverem soltando, você vai perceber que elas já vão começar a dar uma douradinha a mais. Aí vai ser o ponto de você pegar uma escátula, dar uma levantadinha na massa e verificar se ela já está douradinha embaixo. Se ela já estiver douradinha, você pode virar a massa. Você vai perceber que essa massa é bem consistente, que ela é bem firme, que ela é maravilhosa. Quando você vira, você só deixar mais um pouquinho só para ela dar uma douradinha. E ela já vai estar boa, excelente, maravilhosa para você consumir ela. Essa massa é maravilhosa. Ela é deliciosa para você comer no café da manhã. Então, se você quiser colocar um doce em cima dela, um melado. Se você quiser colocar nozes, você pode colocar. Se você quiser colocar uma coisa salgada, um queijo vegetal por cima dela. Um cheddar vegetal, uma... Olha, fica maravilhoso, sabe com o quê? Que eu vou ensinar para vocês ainda aqui no canal. Maionese de abacate. Eu faço a maionese de abacate e como no café da manhã. Fica maravilhoso, delicioso, incrível. Você pode colocar também uma guacamole. Fica esplêndido, esplêndido. Até se você não quiser colocar na massa, você quer colocar só uma manteiguinha vegana. Se você quiser comer ela pura, ela é muito gostosa. Você também pode utilizar essa massa para você enrolar panquecas ou para você fazer crepe. E mais para frente aqui no canal, eu vou ensinar para vocês algumas receitas completas, do passo a passo completo para você fazer crepe e para você fazer panquecas com essa massa aqui. Que fica incrível. Se você chegou até aqui no final, não esquece. Deixe seu like, se inscreve e ative as notificações para você receber todos os nossos vídeos e receitas que a gente posta aqui no canal. Muito obrigada por ter chegado até aqui, muito obrigada por ter assistido até o final. Você vai amar fazer aí na sua casa para o seu café da manhã ou até para um almoço ou até para um lanche, porque fica incrível. É inclusive uma refeição assim, é bem levezinha para você comer à noite também. Você pode comer aí em qualquer momento do seu dia, você pode fazer para a festa. Você tem muitas opções aí para usar essa gampioca no seu dia a dia. Está gostoso? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!